Abertura Foi o protótipo do jogador à Benfica. Incansável, lutador, um misto de técnica e raça, e muita vontade de vencer. Batizaram no mínimo divino Pietra, um nome invulgar para um atleta invulgar. Guerreiro de Paixão, fiel servidor do emblema da Águia, celebrizou-se nas laterais da defesa, mas ocupou quase todas as posições em campo, onde quer que a equipa precisasse dele. Muitos anos depois, regressou noutra qualidade, mas com o mesmo destino. Era agora treinador adjunto, mas a sua experiência, o seu conhecimento e a sua paixão pelo clube ajudaram a fazer do Benfica mais uma vez campeão. Este é Pietra, uma das mais nobres pedras da Catedral da Luz. Há quem acredite que temos o destino traçado na palma das mãos. No caso de Pietra, talvez seja mais correto falar dos pés. As décadas de 70 e 80 seriam marcadas pela sua forma de jogar livre e completa, hora com um pé, hora com outro, hora de um lado do terreno, hora do flanco ao posto. Apaixonado, acarrido, uma pequena máquina imparável que só tinha olhos para a bola. Nenhuma destas características parece ter sido fruto do acaso. Foram desenvolvidas muitos anos antes, quando ainda criança, começou a descobrir a vocação de uma vida. A minha paixão era a bola, e eu muitas vezes quando não tinha companheiros para fazer um mini-jogo, muitas vezes porque estava próximo desse mesmo pinhal, e muitas vezes era visto sozinho, com uma bola, até quando há companheiros. e daí o aprimorar das tais faculdades que devia eventualmente ter. Essas qualidades foram potenciadas na vivência de rua, na zona concretamente onde eu nasci, e fui criado perto do Monsanto, onde existem hoje, onde eu efetivamente e os meus amigos de rua dávamos os pontapés na bola, e era o nosso campo entre os pinheiros. Até que chegou o dia de trocar as árvores e os muros por companheiros de equipa e adversários de carne e osso. Apareceu nos treinos de captação do Bolenense e agradou. O estádio do Restelo era mesmo ali ao pé de casa. A luz ficava mais perto do coração, mas mais longe no mapa. O Pietra, mais conhecido futebolisticamente, era um rapaz, é um rapaz, porque ele felizmente ainda faz parte da gente, que nasceu ali na ajuda, mais concretamente ali no Caramão, e que portanto desde muito novo começou a jogar no Bolenços. Fez o Júnior e depois subiu naturalmente à primeira categoria. Eu que sou um pouco mais velho do que ele, acompanhei de alguma forma o percurso que o Pietra fez no Bolenços. Quando começo a dar os primeiros pontapés na bola, em termos oficiais, que é a minha juventude, no Bolenços. Mas isso foi uma circunstância ter de viver perto do Estado do Restelo. Eu vivia perto do Estado do Restelo e como acontecia naquelas alturas, os treinos de captação, e a rapaziada lá do bairro, em meia dúzia, vamos treinar no Bolenços, os treinos de captação, portanto era para os juvenis. E eu, então pronto, também vou. E fui, fui assim, fomos, caíam meia dúzia, e pronto, acabei por fazer esse treino, acabei por ficar, foi a circunstância que assim, o exigiu, não é? O facto de morar perto do Restelo. No primeiro ano de sénior, ajudou o Clube da Cruz de Cristo a conseguir um resultado histórico. Ainda não era titular, mas integrava a equipa orientada pelo argentino Scopelli, que conseguiu um brilhante segundo lugar em 1972-73, a 18 pontos de um Benfica esmagador que se segura o campeão com 28 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. A afirmação plena no Onze Azul chega na temporada seguinte. A partir daí, seria sempre a subir. O Pietro era um dos grandes jogadores que fizeram parte de uma grande equipa do Benense. Na altura, com uma cabeleira farta, mesmo muito grande, a fazer lembrar o outro colega que também passou por lá, que foi o Isidro, que já andou a treinar aí o Estoril e companhia, não sei quanto, era realmente uma cabeleira bastante preenchida, cheia de cabelo e de caracóis, como ainda hoje se nota, que é assim, não andando com essa cabeleira toda. Mas, na altura, foi um elemento marcante naquela equipa do Benense, que era muito boa, que fez segundo e terceiro lugar no campeonato, que projetou o Belém. Afirmo, como titular, na segunda época, de sénior no Benense, no meio de tantos jogadores com o nome e alguns internacionais, eu apercebo-me que, ou passar para praticamente titular é indiscutível. O Pietra já nessa altura, com o Scopella, era praticamente sempre titular. O Pietra era um jogador que jogava ali no meio campo, ao um lado, do lado direito, ou jogava a defesa direito ou a defesa esquerda, e que tinha sempre um, digamos, uma atitude que fazia com que os treinadores tivessem uma opção. Portanto, o Pietra não era um jogador de ir para o banco. Quem jogava mais era o Pietra, era a defesa esquerda. Era o Mursa do lado direito, o Pietra de esquerda, e eu e o Freitas, o rapaz que era o Freitas, era o Quaresma, o tio deste, que jogava, já era um trinco, mas à frente. Era o Godinho, era o Gonzalés, era o Laurindo, era o Quinito, e o Luís Carlos. Era a equipa. Ficamos a segundo lugar. Com apenas 19 anos, já é chamado à seleção nacional. Nas temporadas seguintes, confirma-se como um dos valores mais seguros de uma nova geração do futebol português. O Benfica está já de olho nele, quando se prepara para visitar o Restelo à 6ª jornada do campeonato, 1975-76. Em campo, Pietra faz questão de acabar com qualquer dúvida que os encarnados ainda pudessem ter sobre o seu valor, mesmo que isso significasse um dia menos agradável para a sua futura equipa. Eu afirmo como titular aos 19 anos, começo-me a perceber que efetivamente a coisa estava a resultar em termos de objetivo, e simultaneamente acabo de ser internacional com 19 anos, possa disso o Valência também. Pietra começa como fez a esquerda na seleção de juniores comigo, quando eu era selecionador nacional. E eu lembro-me de que em vários jogos ele, nós com dificuldade em relação aos avançados de resolver problemas, ele acabou por resolver alguns problemas. e recordo-me, por exemplo, num desses jogos, se não estou a erro, o primeiro golo, aquele que começou a abrir uma excelente vitória do Bolenenses ou do Benfica, neste caso, porque deve ter sido das poucas vezes, porque eu perdi, no Bolenenses, perdi mais vezes do que ganhei ao Benfica, mas numa dessas vezes nós ganhámos no Rosteiro 4-2 e quem começou a abrir o marcador foi o Pietra exatamente numa num apoio dele ao ataque e foi de cabeça. Recordo-me perfeitamente do gol que marquei, sei que o Chão me está a fazer a marcação do homem a homem e que eu o consigo enganar e antecipando-me a ele acabo de fazer de cabeça o primeiro gol. E o último é um passo já à entrada-área do Banris Assum, à entrada-área do Benfica na Banris Assum em que recebo um passe de costas, mais ou menos de costas e sei que rodei sobre mim mesmo e entreguei a bola na frente ao Ortel Jorge para fazer o quarto gol. Ele acaba por fazer uma grande exibição, faz um golo e o Bolenenses ganha. E ganhámos ao Benfica 4-2. É claro, ganhar ao Benfica por 4-2 não era muito usual e aquilo era motivo de grande regozismo. Pietra foi um dos melhores em campo e o jogador que abriu caminho à vitória do Bolenenses. O 4-2 final representava a primeira derrota do Benfica no campeonato mas tudo está bem quando acaba bem. No final do ano os encarnados haveriam de sagrar-se bicampeões nacionais e Pietra era contratado para na época seguinte atacar o trio. Aos 22 anos Minervino Pietra concretizava o sonho de criança. Não era homem de entrar de cabeça baixa em lado nenhum e trazia já no currículo 4 anos de primeira divisão e 5 internacionalizações. Contudo estava consciente das novas responsabilidades. Cabia suceder a grandes laterais como o Adolfo ou Malta da Silva. Fazer dupla com um dos melhores defesas de sempre do Benfica Arthur Correia e conquistar o seu espaço numa equipa que tinha ganho 5 dos últimos 6 campeonatos. O Benfica comprou o Pietro Belenenses e comprou no ano a seguir ao Benfica perdeu 4 adores no Rostelo com uma grande exibição do Pietro que marcou gols e tudo. Efetivamente o Benfica era um objectivo final. Eu investei no Benfica com 21 anos com 21 anos. Recordo-me de eu penso que aquilo que acenharou o interesse do Benfica na minha contratação bom, eu já tinha vamos lá ver eu já tinha algum algum trajeto já era internacional lá portanto não era um jovem desconhecido não é? E eu penso que aquilo que já havia interesse havia interesse e esse interesse foi manifestado tanto pelo Benfica como pelo Porto eu não posso esquecer e portanto esse interesse foi acenharado por um penso eu que teve um bocado com isso também com o cérebro jogo que nós fazemos contra o Benfica no Rostelo em que vencemos 4 a 2. Ele acaba por ser um dos elementos que o Benfica vai buscar fruto precisamente dessa qualidade evidenciada. O Pietro quando foi para o Benfica todos os outros colegas que lá estavam aliás o Benfica tem exatamente uma dimensão muito grande exatamente por isso porque tem sempre um nível de jogadores com muita qualidade e os que estavam lá quando o Pietro para lá foi não fiziam a regra só que o Pietro tinha uma qualidade acima da média. quando entrei para não para não para não para não chegar de feito feito convencido que era o maior tive logo uma recepção dos mais velhos Tonis Maltas da Silva Verdes Coelho Vitor Martins Vitor Batista entre outros entre outros tive uma recepção em que me fizeram em sentido jogava no Bolenses foi contratado para o Benfica como médico porque ele era extraordinário era um médico de alto gabarino e depois prometido aí há que eu já não sei porque eu já lá não estava no Benfica apareceu a fazer defesa esquerda e bem tranquilo tinha os pés como ele tinha a garra e a velocidade adaptou-se e fez alguns jogos fez alguns acho que ele fez bastante jogos depois ao lateral esquerdo o Pietra vem do Lens e o Pietra o Pietra jogava a médio a médio interior direito ou a médio interior esquerdo eu vi o Pietra ao jogar no meio campo do Benfica e depois foi recuando 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 até jogava lateral direito e lateral esquerdo o Pietra era um jogador irreverente que jogava no Bolenses e que tinha alguma qualidade quando passou para o Benfica com certeza que com treinadores melhores com melhor treino acabou por se tornar um Pietra indiscutível na equipa do Benfica porque também era um jogador determinado irreverente era um jogador que também queria muito e como queria muito também aprendeu muito e aprendendo muito só podia jogar com a fibra que se transformou na sua imagem de marca Pietra impôs-se no 11 agora comandado pelo britânico John Mortimor no final da temporada conhecia pela primeira vez o inesquecível sabor de ser campeão nacional na altura o treinador o John Mortimor inglês não tinha medo de apostar nos jovens tinha qualidade tinha que jogar não tinha qualidade não não jogava às vezes olhava para para aquela multidão enorme milhares e milhares de pessoas muitas com se calhar com algumas dificuldades a passarem algumas dificuldades mas a manifestarem o desejo de serem sempre do Benfica sócios e eu aquilo parece que não mas transmitava para mim um outro sentido de obrigação que era eu não podia desiludir aquela gente não é? porque aquela gente emocionava-se com os gols com as vitórias Pietra não se limitou a agarrar a titularidade logo no primeiro ano de águia ao peito foi elemento decisivo na conquista do título além de executar como um dos jogadores mais utilizados por Mortimor assinou 4 golos um registro muito interessante para alguém que pisava habitualmente terrenos recuados dois desses golos rubricou-os num só jogo na penúltima jornada diante do Futebol Clube do Porto num célebre Benfica Benfica-Porto estado de Luz em que ganhámos 2-0 e eu marquei os dois golos é verdade um aliás a passo do russo e outro de uma oportunidade também dentro da área em uma bola de ressalto a baliza adversária estava sempre na mira mesmo jogando longe dela na segunda época na luz Pietra pode gabar-se de ter levado o Benfica aos quartos de final da taça dos campeões europeus na primeira eliminatória teve a responsabilidade de ser o primeiro a marcar do desempate por grandes penalidades diante do torpedo de Moscou na segunda ronda foi o goleador de serviço na dupla vitória sobre o B1903 Copenhaga 1-0 na Luz 1-0 na Dinamarca Pietra era um lateral tecnicamente perfeito eu lembro-me de Pietra de ouvir conversas de ele contar que o Pietra quando fazia cruzamentos não cruzava estava à baliza e a bola automaticamente com a força que tinha bastava o avançado meter a cabeça ou meter o pé que ela ganhava uma dobra da velocidade porque ele próprio dizia eu não cruzo eu chuto à baliza quando vou à linha eu tinha a apetência para marcar gols aliás como defesa a maior parte da minha carreira foi passada na defesa mas tem uma parte marquei 30 e tal gols porque eu me enganava eu me enganava eu era muito rápido e em antecipação antecipação aos adversários conseguia surpreendê-los e iam-se muitas vezes com quase mais um metro que eu porque não era pela altura mas sim pela impulsão que eu tinha eu tinha uma grande impulsão isto foi de andar a saltar muros e quintais quando era miúdo e de árvores para árvores parece que não mas isso ajuda muito a elasticidade que é necessária para efetivamente chegar lá acima e eu tinha essa tinha essa tinha essa condição de de surpreender aquelas duas temporadas 76-77 e 77-78 seriam apenas o começo de 10 grandes anos ao serviço do Benfica uma década completa em que Pietra foi sempre primeira opção independentemente do técnico Morty Moore Mario Wilson Barotti Eriksson ou Tchernay nenhum deles abdicou das qualidades técnicas e humanas de um verdadeiro todo o terreno onde precisassem de Pietra ali estaria ele só não jogou a guarda-redes nem a ponta de lança um jogador muito polivalente um jogador tecnicamente bom que jogou a defesa direita a defesa esquerda que jogou a médio centro que jogou a médio esquerda mas está a tal polivalência eu 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 só estabilizei ao fim e ao cabo só estabilizei a minha a minha posição em termos definitivos só estabilizei para aí perto não digo perto de terminar a carreira mas uns 3 ou 4 anos antes foi precisamente ao lateral direito porque até aí até aí andei a saltar de um lado para o outro o Pietra no Benfica só não jogou a guarda-redes o Pietra jogou em 8 ou 9 posições claro que já na fase mais madura e mais consolidada da sua carreira tanto jogou a lateral direito quanto depois a lateral esquerda com o veloso lateral direito era um jogador sóbrio tecnicista e com inteligência na definição do lugar já era um defesa que subia no terreno naquela altura já tinha realmente já subia no terreno e também marcado o Pietra jogava a lateral direita a lateral esquerda e jogava no meio campo eu lembro-me que com o Mortimor havia uma alteração que era sempre feita quando o Benfica queria mudar o jogo e não estava a correr bem por exemplo uma vez uma vitória ao Sporting por 2-1 primeiro golo do Vitório Martins depois o Manal Fernandes empatou e a 6 minutos do fim ou a 6 minutos do fim o Pietra já estava a jogar no meio campo faz um passo para um gol fantástico do Xeleno que é quando o Benfica dá a volta ao campeonato eu acho que ele era muito polivalente era um jogador o Pietra era um jogador que tem muito a ver até com o futebol atual naquela altura as coisas estavam muito estratificadas quem era defesa era defesa normalmente avançava-se a defesa até quase a meio campo e tal mas os defesas raramente iam lá abaixo quer dizer o futebol só começou a ir toda a malta lá abaixo e vir toda a malta para cima para ir a partir dos anos 90 acho eu acho eu e por exemplo o Pietra já era um jogador desse género já era um jogador que ia e vinha e era um jogador fantástico de todos os papéis que foi chamado a desempenhar foi nas laterais da defesa que Pietra mais se notabilizou ora na esquerda ora na direita com aquela facilidade de quem aprendeu a jogar com os dois pés treinando sozinho com as árvores de Monsanto no Benfica tinha companhia companhia de primeira classe Artur Correia Alberto Álvaro Magalhães e acima de tudo António Veloso outro ambidestro outro polivalente outro daqueles para quem mais vale quebrar que torcer juntos constituíram a melhor dupla de laterais do futebol português na primeira metade dos anos 80 o Pietra na altura que eu vim para o Benfica era o lateral direito ou esquerdo já não me recordo e eu vim para o Benfica como meio campo e comecei a jogar no meio campo e pouco tempo depois comecei a jogar a defesa direito bom companheiro amigo e com efetivamente com uma grande qualidade também tinha essa particularidade da Paula e Valência porque ele chegou a jogar também com médio mas completamente diferentes jogadores completamente diferentes com outras com outras enfim com outras apetências com outras qualidades distintas não é? ao título de campeão conquistado na primeira época na luz Pietra juntou a Taça de Portugal em 1979-80 no ano seguinte uma das raras épocas em que não fez qualquer golo jogou 43 vezes e foi um dos indiscutíveis daquele Benfica de Laio Jubarotti que venceu o campeonato a Taça e a primeira edição da Super Taça Cândido de Oliveira em 82-83 já com Eriksen faz nova temporada empolgante ganha o campeonato a Taça diante do Porto e em pleno estádio de Vazantas e alcança o momento mais alto da sua carreira internacional a final da Taça UEFA atua em todos os jogos da campanha é decisivo logo na segunda eliminatória ao marcar diante do Locren e anula Bruno Conti no memorável duelo com a Roma a final da Taça UEFA tenho a impressão que ainda tenho aqui qualquer coisa posso dizer que ficou uma atravessada a mim obviamente a todos os meus colegas eu falo por mim todos sentimos esse esse mau momento a mim particularmente afetou-me bastante afetou-me bastante não quero dizer que não tivesse afetado as minhas colegas também mas cá está são maneiras de ser são enfim isto não se explica são tem a ver com com a genética de cada um no meu caso concreto às vezes recordo-me desse jogo e apetece-me mesmo agora em veteranos reunir as duas equipas e ir fazer uma vingança mesmo depois de velho bola colada ao pé cabeça bem levantada para ler o jogo a pose segura de quem tinha confiança para dar e vender este foi sempre o estilo inconfundível de Minervino Pietra devidamente coroado com um farto bigode e cabeleira basta o visual rebelde adequado à época o Pietra sempre ficou com aquela uma certa imagem de marca há ali uma coisa um bocadinho pimba até mas não sei porquê e é curioso eu não tendo muito propriamente admiração por músicas ou fenómenos culturais associados a esse fenómeno o benfiquismo tem alguma coisa disso há alguma coisa muito popular no bom sentido do termo quando diz o pimba é no sentido positivo e há um orgulho muito grande nessa referência é a moda na altura os grandes carapinhas o Jimi Hendrix a Santana Bob Marley tem a ver um pouco com isso tem a ver um pouco com isso o meu cabelo era natural e é natural portanto eu não faço caracóis nunca fiz caracóis nunca me preocupei em fazer caracóis portanto era assim aliás tinha a ver com o dono que era rebelde era um cabelo rebelde manteve sempre aquele penteado que era muito característico dele faz lembrar agora o Eisel creio que é assim que se diz o belga e a forma de vestir e de andar é sempre muito simples muito espertista e portanto aí ele não modificou nada Minervino o tal nome de batismo invulgar foi rapidamente adaptado pela tribo do futebol Pietra era o Minervas porque enervava o adversário com a sua combatividade com a entrega que o fazia nunca dar um lance por perdido com aquele controle de bola que tornava quase impossível a quem quer que fosse roubar-lhe a redondinha o segredo daquela energia era o estalho da luz era preciso que aquela multidão fosse para casa com um sorriso no rosto era preciso vencer andava o litro como a gente costuma dizer andava o litro e o Pietra parecia que tinha pezinhos de lã andava ali no terreno muito sossegadinho fazia tudo na perfeição e era um grande atleta Minerva eu não sei qual eu penso que tem a ver porque ele era um bocado nervoso estava sempre a meter-se com os colegas claro na positiva e então pôs-a-lhe a alcunha Minervas quando eu vou aqui ele já tinha esse nome pois Minervas porque ele é Minervino Pietra é através do nome vem do nome Minervas eu ia para ali para uma missão era um jogo de futebol tinha que desenvolver ao máximo e dar o máximo em prol portanto a equipa pura e simplesmente com o único objetivo vencer e o resto não interessava a luz deliciava-se com o espírito guerreiro de Pietra já os árbitros pensavam de outra forma tinha medo de nada e não era muito grande era um jogador até temos físicas aliás está aí connosco e Pietra era de facto de uma raça de uma raça que não era fácil de virar nós tínhamos um regulamento que castigávamos os cartões amarelos que nós chamávamos estúpidos que eram aqueles em que os jogadores iam discutir com os árbitros era um cartão amarelo que nós considerávamos estúpido e que tinha um regulamento que justificava uma penalização pecuniária e então acontecia que o Pietra levava muitos cartões amarelos porque era realmente dinâmico e muito agressivo no bom sentido e um dia eu chamei e disse ó Pietra mas você já como é que é possível você levando multas sucessivas continua a discutir com os árbitros quando sabe que isso não leva a nada e ele diz ó Sr. Flano mas você acha que há alguma coisa pior para mim do que as multas que você me dá sucessivas mas eu não me consigo controlar era a minha natureza eu não queria isso eu não queria isso não é a minha natureza era essa eu era um bicho do mato portanto aqui um para mim era uma guerra quando acabava acabava ok já era outra etapa mas durante durante o jogo aqui um para mim valia tudo até tirar olhos ele de vez em quando dava de esforço e feio ele diz ai 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 pronto e depois naquela altura os árbitros não gostavam tanto dos amarelos e tal e o jogo era outro o comportamento entre eles era outro o Pietra não era um jogador maldoso o Pietra era um jogador duro era um jogador viril mas não era porque um dos atributos maiores que o Pietra tinha era precisamente a sua riqueza técnica mas paralelamente a isso era um jogador de raça de marcar mas não entrava dentro do campo e levava um cajado para andar ali a distribuir ali fruta o Pietra digamos era digamos quando nós tínhamos um adversário que era um pouco ríspido nós dizíamos ao Pietra o Pietra que ele e o Pietra resolvia mas resolvia no bom sentido o Pietra marcou uma época também os cartões foram um preço simbólico a pagar por uma conta a gente entrega ao jogo que valeu incontáveis vitórias e muitos títulos o melhor exemplo aconteceu a 7 de novembro de 1984 mesmo à beira do intervalo Pietra é expulso mas leva Kenny Dalglis com ele foi o único cartão vermelho da carreira do brilhante avançado escocês mas o 1-0 final ao Bredman este penalti valeu a Pietra e ao Benfica a primeira vitória sobre o Liverpool depois de 5 derrotas nos últimos anos Pietra como é que foi o lance que resultou a sua expulsão é um lance fortuito portanto da condição do terreno em que eu realmente faço cometo falta sobre o Dalglis e onde ele tem uma atitude tanto menos agradável em que eu tento repostar embora não houvesse agressão mútua houve talvez intenção de ambas as partes e só gestos e o árbitro quanto a mim foi acho que foi dor demais dor demais na decisão do cartão vermelho da expulsão pois realmente nós merecíamos ser advertidos seria com o amarelo o Dalglis na sua carreira uma longa carreira e brilhante carreira ter sido expulso uma vez e ter sido eu o causador dessa expulsão porque eu como se chamava de dizer fiz o teatro para efetivamente ele ir para a rua porque eu já estava expulso eu quando senti que ia ser expulso não pedia ir sozinho tinha que levar alguém comigo e é quando arranjo a confusão para ele ir também comigo ou seja isso fez com que nesses três anos só tivéssemos ganho um jogo e esse jogo e ter sido esse jogo a história do Pietra com o Kenny Dalglis é interessante porque de facto mais uma vez se prova como na história de um dos melhores futebolistas da Europa como era o Dalglis à época pode estar outro dos melhores futebolistas da Europa que era o Pietra diga-se de passagem que ver um cartão vermelho diz o Dalglis devido ao Pietra eu digo que é devido ao Dalglis porque o Pietra fez o jogo que tinha de fazer desse jogo do Liverpool eu estava no terceiro anel e o lance foi do meu lado eles já andavam pegados eu e o Dalglis já andavam pegados e o Pietra antes quebrado torcer então aquilo chegou a um ponto em que eles pegaram-se mesmo e eu depois perguntei mas o que é que tu lhe fizeste é que não se percebeu ainda por cima àquela altura eu não percebi apertei-lhe a maçã de adão jogou-lhe os dedos aqui e apertei-lhe a maçã de adão o árbitro estava mesmo ali ao pé com dois vermelhinhos mas pronto ele não se ficava com ele não fazia o farinha em dez temporadas Pietra nunca viveu um período de declínio só na última época não alcançou as 20 presenças ainda assim atuou em 17 partidas nesse ano 1985-86 estava de regresso John Mortimor o seu primeiro treinador na luz e se o britânico não chamou Minervas mais vezes a jogar foi porque uma grave lesão no joelho lhe apressava o final da carreira depois um final de carreira penoso de certa maneira com a lesão com a lesão no joelho e eu tentar por todos os meios ainda conseguir reabilitar mas não deu para continuar a 6 de abril de 1986 Pietra jogou pela última vez com a camisola encarnada curiosamente numa partida que punha frente a frente as duas únicas equipas que representou Benfica e Balonenses eu era de muito destas coisas destas particularidades aconteciam-me sempre coisas engraçadas a cabo se expulso eu e o jogador de Balonenses também na altura mas acho que é o meu último jogo oficial pelo Benfica no Rostelo em que efetivamente termino com uma expulsão chegavam ao fim 14 anos de uma brilhante carreira sempre disputada nos limites no Benfica foram mais de 300 jogos oficiais e 11 títulos 4 campeonatos 5 taças e 2 supertaças Pietra retirava-se com uma única mágoa ter sido esquecido pela seleção nacional na hora das fases finais se no mundial do México de 1986 estava já em final de carreira era mais difícil compreender que não tivesse sido chamado ao Euro 84 quando se encontrava na plena posse das suas faculdades e aprovar isso mesmo semana a semana no campeoníssimo Benfica de Eriksson eu defendia a ida do Pietra para o europeu portanto estava também o Álvaro Magalhães que acabou por ser portanto o titular e eu abandono a federação na Praça da Alegria portanto quando o número os nomes dos jogadores são divulgados e claro quando o Pietra viu que o outro dia não estava ele disse até alguns comentários em relação a mim quer dizer felizmente que depois ultrapassámos mas que foi uma eu defendi enquanto pude portanto a sua a sua a sua convocatória mas que acabou por por não por não ser incluído e pronto é o é um é um é um dos dias tristes que eu vivi um jogador que faz os jogos de apuramento para o Euro 84 como titular faço tinha feito uma grande época faço jogos de apuramento e depois na fase final quando quando são quando são convocados os jogadores pedem o Euro de 84 eu não consto nessa lista quer dizer isto hoje dava pano para mangas não é e eu fui acabei por ser a vítima foi uma grande injustiça e uma grande mágoa que eu transporto ainda hoje porque não merecia aquilo que efetivamente me fizeram tinha exatamente a ver o facto de toda aquela seleção ser também muito trabalhada um pouco à vontade de cada um aquilo se calhar no Pietra não foi porque era preciso ter x jogadores do Benfica x do Porto e mais algum ou outro do Sporting que na altura já estavam numa fase crescente e portanto o Pietra se calhar era o homem que iria desequilibrar as contas entre uns e outros portanto e ficou de fora e sofreu por isso o Pietra pode ter a sua mágoa mas a carreira que ele teve no Benfica eu penso que foi uma carreira muito de muita evidência portanto uma carreira que todos os jogadores de futebol ambicionam praticamente e portanto não é o facto de ele não ter ido a um europeu ou a um mundial ou a um jogo mais internacional que lhe retira mais protagonismo arrumadas as chuteiras Minervino trocou a bola por uma atividade inesperada a restauração ainda hoje o Pietra junto à calçada da ajuda em Lisboa testemunha-se os anos em que andou longe dos relvatos a meio dos anos 90 o futebol voltou a chamar por Pietra tornou-se treinadora de junto e depois principal até que em 2009 chegava a grande notícia o Benfica criou de volta a casa para integrar a equipa técnica comandada por Jorge Jesus talvez seja o reconhecimento da pessoa que sou ou seja será por acaso não é por acaso que acabei por ter a oportunidade de enversar no Benfica não é para os meus muitos olhos não os tenho mas o grande orgulho que eu sinto é que terá seguramente a ver só com uma coisa com o meu caráter o Pietra com a experiência que tem no futebol penso que é uma grande ajuda para o Jesus porque nós quando vemos uma carreira de um treinador quando a gente vê a ação de um treinador há muitos meandros na equipa que só um jogador só um indivíduo que tivesse jogado muitos anos é que se apercebe inserido na estratégia da direção de ter sempre um grande símbolo do clube entre os treinadores Pietra assumiu o papel de mensageiro da mística uma missão de grande responsabilidade mas que poucos poderiam desempenhar tão bem quando olho para para a composição da equipa técnica do Benfica e vejo o Pietra sinto quer dizer que ele é o o mensageiro importante de 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 sobre a forma como é transmite portanto àqueles que chegam de ser um jogador ao Benfica o Benfica é efetivamente enorme há um grande grau de exigência e que esse grau de exigência faz parte faz parte da 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 cultura do clube não é nós não sabemos não sabemos onde é que está o nosso limite se não o estarmos todos os dias por ele eu acho que o Benfica tem que ter sempre sempre acoplado às equipas técnicas que contrata um homem da casa quando digo um homem da casa não é tipo da Santa Casa da Misericórdia é um homem da casa com sensibilidade e conhecimento para se alguma coisa correr mal estar ali como taba de saudação eu acho que o Pietra é o indivíduo capaz de fazer isso é o indivíduo com caráter com conhecimentos e essencialmente conhecimentos sobre o que é o Benfica e o que deve ser o Benfica e portanto acho que o Pietra está muito bem onde está além de saber o que é o Benfica além de saber como é que as coisas realmente se passam tanto dentro do Benfica como à volta do Benfica deve ser um elemento muito valioso a passar essa imagem reduzi-lo à mística do Benfica penso que sequer é injusto deve passar por aí realmente se há pessoa ali que pode dizer com propriedade eu no meu tempo eu imagino um Pietra no intervalo agarrar por exemplo o Fábio Quentrão e dizer-lhe o extremo direito dele já passou por ti duas vezes e se comigo o rapazinho já tinha de cheirar a relva pelo menos uma ou duas vezes para um jogador que foi do Benfica é sempre importante ter esse próprio jogador como adjunto nos sénios não faço questão de que seja o Pietra ou outro qualquer mas é assim o Pietra também foi uma glória o Pietra também tem alguns ensinamentos que pode passar a todos os outros atletas que estão a chegar ao Benfica pela primeira vez pode ser um treinador que apoia incondicionalmente o Jesus um treinador que está disposto a estar as horas que foram necessárias no clube para engrandecer o clube e portanto acho que está muito bem onde está no final da temporada um jogo de nervos diante do Rio Ave na Luz terminou em glória com a vitória no campeonato nacional Pietra era um dos mais comovidos conhecia bem aquela emoção há muito que não a experimentava e descobrirá agora que fora das quatro linhas tinha outro sabor foi a Town Festa que depois transportou para portanto para Marguês Pombal e cidade de Lisboa onde estavam milhares e milhares e milhares de pessoas uma coisa também indescritível penso que por uma uma série de atributos esse campeonato foi o mais foi o mais marcante para mim foi o mais marcante para o menos foi aquele que me comeu me moveu mais é que me vende para ele e é que me vende para nós que temos uma memória felizmente mais presente a minha memória nisso embora seletiva guarda muitas coisas boas do Benfica eu lembro-me do Pietra a festejar vitórias apuramentos campeonatos goleadas e ele festejava daquela maneira efusiva e vê-lo agora como um elemento da equipa técnica eu dou um exemplo o Pietra em Alvalade quando nós fomos lá na primeira vez com o Jesus fomos a Alvalade empatámos 0-0 num resultado que ganhou contornos de escândalo porque toda a gente queria ir golear a Alvalade inclusive toda a imprensa 0-0 com o Sporting a ficar a meio da tabela e a não sei quantos pontos no primeiro lugar foi ótimo para o Sporting foi mal para nós o Pietra teve o discernimento no fim de ser dos poucos que agarrou nos jogadores e levá-los ao nosso canto onde eu estava na bancada dos adeptos do Benfica e não ouvi o que ele disse mas percebi perfeitamente pelos gestos exuberantes e pela alegria que ele tentou transmitir passamos aqui passamos aqui empatámos é um ponto para cada um mas nós estamos na frente e passámos aqui não é não é propriamente um campo qualquer ou do nosso rival e é aí que o Pietra tem importância e inclusive toca no adepto no sócio que está na bancada percebemos que ele continua com perfeitamente a perceber o que é o Benfica os adeptos do Benfica admitem que em ocasiões excepcionais a equipa até possa não vencer o que não admitem é que algum jogador não deixa a pele em campo é por isso que sempre admiraram acima de tudo os intratáveis os indomáveis como Pietra e é por isso ainda que gostaram tanto de o ver regressar tantos anos depois do final da sua carreira Pietra retribuiu sempre esse afeto com golos passes cortes carrinhos correrias e coragem depois com experiência conhecimento e motivação antes e depois a sua presença no Benfica resultou em títulos muitos dissemos de início que ele sempre jogou onde lhe pediram hoje joga de fora mas continua a vencer e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho